Fala aí pessoal, para mais um vídeo do detonado do GTA 3, Grim Staff Auto 3, vamos lá para mais uma missão de hoje, o nome da missão é BOLA INQUIETA Vamos lá, nós temos que levar umas garotas, pelo menos quatro garotas para uma fechada policial, nós precisamos de um carro de quatro portas, que é melhor do que um carro de duas portas, esse aqui com duas portas não vale, cadê um carro de quatro portas, é bem melhor, Esse aqui é o que, é de duas portas, aqui o táxi, táxi é bom, sai daqui meu filho, vamos pegar as garotas, o segundo jogo são as garotas, mas para mim não são garotas não, são outras coisas, olha tá chegando, já tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, cadê, Cadê essa mulher, cadê essa mulher, cadê a mulher, ela aqui, entra no carro, depressa, tu tá demorando anos, luz Tem outra ali em cima, tem outra ali em cima, tem outra ali em cima, mais um aqui, Essa aí é Black Power, hein, nossa, puta, é Black Power, olha, o carro está cheio, vou levar no lugar, olha, tá cheio? Deixa eu ver, tá, vou levar para o lugar, missão bem fácil, É só você não ficar perdendo tempo, né, fazendo as coisas rápidas Lembrando que não precisa levar todas, pelo menos quatro, se eu não me engano, tem que levar, que é obrigatório, Se vocês conseguem mais do que quatro, vocês conseguem... Bônus, mais dinheiro que vocês ganham Tem uma mulher aqui, ó, que eu vi Tem uma mulher aqui, ó, que eu vi O cara ainda tá me xingando, gente, o cara é um cara de pau mesmo, sai xingando os outros Entra aí Eita ferro, sai detonando tudo Vai, moleque, eita Vai, moleque, eita Vai, Black Power É, moleque, Black Power, gente Um minuto e cinquenta e nove Corre, 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 em Liberty City Vira pra lá, vira pra cá Vira pra lá, vira pra cá Aqui nós, vocês tem que ter cuidado pra não virar o carro aqui Que esses negócios aqui, faz você virar o carro bem rapidinho, hein Você viveu uma dor e... PUM! Pensando que vai conseguir passar Eita, atropelei, mulher Eu vim aqui, ó, tenta passar por aqui, ó Se vocês forem rápido, ó Capaz de o carro virar, hein Ei, olha aí Eu sou mais duas pra lá, mas eu acho... Será que eu vou conseguir pegar todas? Duas pra lá Eita, a mulher tá me enxergando, eu tô querendo ali A mulher tá longe, hein Caramba Entra, mulher Fica dormindo, não Tem uma mulher dentro de um lixão, gente Que isso Eita Eita, essa foi uma cagada boa que eu fiz Vai, 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 vai Não vai dar tempo mesmo Cinco Quatro Três Dois Um Zero Missão concluída Vocês estão vendo que acabou a missão com o Luigi, né Com o L, ele sumiu Então a próxima missão que eu vou fazer é do Jota Que eu não lembro o nome desse maluco Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui, obrigado por assistir, hein Até o próximo vídeo, pessoal Pera aí, ia trocar Tchau E as mulheres que estão aqui ainda Olha as mulheres Uma entrou dentro da casa Opa A mulher entrou dentro da casa, olha lá, da minha casa Não, não, sai Fechou a porta, vai ficar aí dentro, mulher Se ferrou, deixa eu ver qual é que eu salvou É essa aqui Tchau, tchau, pessoal